A hora da pianteça! A hora de que eu sigo, 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 sigo... A hora, agora, agora, a hora, agora, a passada! Ui, sigo, 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 sigo! Senhoras e senhores! Ache, agora, por Deus! Vamos, Gabi, vamos, Gabi! Ah, tem ganas Esforços, por favor Algo mais suficiente, por Deus Com isso, há sido bastante Não, não lhe tardes Não Por favor Verna está cá Verna está cá Verna está cá Olha, um abraço para eles Oye, não é broma Você pega Goodness A altura A altura A altura A altura Se o Google Eu respiro já, Felipe, eu respiro. Um abraço para eles. Um abraço para eles. Aí está a foto oficial, Cati. Obrigada. E onde está o fotógrafo? Por a pura foto oficial. Todas as câmaras, Cati, todas as câmaras.